Um beijo, tchau, tchau. Tchau. E aí Teve sorte de recuperar a motocicleta Um sistema drive-thru para sua segurança Informe no teatro que essas cestas são para os artistas E se preferir Pronta? Fotos para documentos Tempo, você pode ser o próximo ganhador Neste domingo tem muito dinheiro do primeiro ao terceiro prêmio E uma moto no quarto prêmio É uma moto só no quarto prêmio deste domingo E tudo isto por apenas R$ 2 Ao adquirir o Amazonas da Sorte Você contribui com a Pai Brasil e concorre a valiosos prêmios Garanta seu certificado sem sair de casa É uma moto só no quarto prêmio Garanta já o seu Certificado de Contribuição Amazonas Dá sorte, sua felicidade é aqui Nunca registrava ocorrência O que aumentou ainda mais A suspeita da polícia civil Que começou a investigar a fundo este caso Muito boa noite Brasil Boa noite a você de casa Estava acompanhando aí Uma reprisezinha de ontem A gente teve um pequeno problema no nosso sinal Aqui em Manaus Mas já estamos aqui, né? Boa noite Maiara Muito boa noite Boa noite Brasil Já estamos ao vivo Agora sim Você acompanha o nosso alerta nacional Ao vivo Com informações quentinhas A gente já começa falando de um caso trágico que aconteceu aqui na cidade de Manaus Na zona sul de Manaus um jovem de 24 anos matou o próprio pai a facadas na madrugada de hoje O filho estava em casa dormindo quando os pais chegaram bêbados O filho começou a discutir com o próprio pai E em seguida deu facadas na vítima A mãe tentou defender o marido e também foi esfaqueada A gente acompanha agora os detalhes dessa reportagem feita por mim A gente acompanha agora os detalhes dessa reportagem feita por mim A gente acompanha agora os detalhes da cidade de Manaus A gente acompanha agora os detalhes da cidade de Manaus A gente acompanha agora os detalhes da cidade de Manaus A gente acompanha agora os detalhes da cidade de Manaus A gente acompanha agora os detalhes da cidade de Manaus A gente acompanha agora os detalhes da cidade de Manaus